Estudar ameaças aos ecossistemas pode ser um problema para a saúde mental dos estudantes. Foi o que notou um professor da UFSCar ao observar que seus alunos chegavam motivados e muitas vezes saíam desanimados das aulas de Biologia da Conservação. Vinícius de Avelar São Pedro e outros dois pesquisadores fizeram um estudo sobre ecoansiedade em estudantes de Biologia. Ecoansiedade ou luto ambiental são definidos como apreensão por antecipar ameaças aos ecossistemas e luto pela perda ecológica. Em um levantamento realizado junto a 250 estudantes, 73% qualificaram sua saúde mental como ruim ou péssima e 58% avaliaram que estudar os problemas ambientais piora esse quadro. Além disso, 86% disseram que a opinião de seus professores influencia suas perspectivas de futuro. Entre as sugestões de mudanças propostas pelos pesquisadores no ensino da chamada disciplina da crise estão a evitar a negatividade exagerada e usar estratégias que equilibrem problemas e possibilidades de solução. Eles também sugerem que exemplos positivos apareçam no fim da aula, para que os estudantes levem com eles uma mensagem otimista.